Tô fudendo da forma mais selvagem, proteção divina que me guarde Eu faço minha parte, mas não tenho controle disso tudo Sabedoria é na gritaria, tu se manter furo Quem tá contra tá mandado, tá pichado nesse muro Eu sou predestinado desde o ventre da coroa Te proporciono coisas boas, esse contrato não foi assinado à toa Foi na ponta da caneta toda treta Eu não perco o meu tempo, mas porém depende né Eu me vendo, peço as marcas, uso roupa falsa Ouço sorriso maroto, tô frustrado Essa parada aqui nem faz sentido E os valores invertidos, vou dar ouvido pra aquele bandido Eu que faço a proposta, tu que passa a grana Prioridade é dinheiro, não é fama Assassinaram o poeta por moeda Seja bem-vindo à nova era Desenrola, desenvolve, faça além do necessário Sem contrato assinado, cinco mana, acima embaixo Pra fit ganhar destaque nas paredes e jornal Analogia vibra em cima de instrumental Entre rosas e canhões, exaltamos uns aos outros Só limpamos a calçada pra tirar sangue racista Tem quem jura a Deus pra tentar nos iludir Na mesa com doze, quem seria o traidor? Palavras tem poder e do nada acontece Quando é predestinado, cê vê pelos sinais Não clame ninguém pra aceitar suas escolhas Afinal, sempre vão te criticar Comodismo é um parasita na mente vazia Todo dia uma experiência, seja seu próprio governo 21 de junho, alguns já vivem no inverno Coração alasca e não o necrotema Na caminhada estreita, na espreita da zona norte Como um trem bala, o som estrala e passa bem forte Segue o porte, o arsenal, o suporte é radical Onde meus valores nos bastidores é mais letal Seguem lares, adentra aos ouvidos novos ares Conforta os corações de mil a vários milhares Ideologia na mensagem, a poesia viciou Onde o ritmo é real, natural e me transformou É resenha, se mantenha simples, pois nós tem a manha Correr pelo certo, pois o certo é uma arte manha Nós é astuto, esperto, sagaz e perante tudo Astúcia em qualidade adquirida, sobretudo mais um bom lugar Saber chegar até o sair, passo a passo adquirido Para você não cair, sobressair é previsível Levantar perante o caos, só o bem vence a tudo Ver se a guerra em seus maus desce alguns degraus Se precisar, paro, subir, as vezes avançar no grau É necessário, posso ir, competir, reagir, sorrir, estar preparado A carta está na mesa, Fortaleza é o contrato assinado Máximo respeito a quem sempre me respeitou É recíproco, me perguntaram se eu tinha parado Não, foi só boato, então teve um equívoco Estou sempre focado, só recuei pra pegar impulso Sempre abençoado pelo justo Só tenho a agradecer, obrigado meu Deus Vou me ensinar a ter claridade nas minhas ideias Quem muito luta e não desiste, com certeza a vitória é certa E quem acha que a vitória é só dinheiro, sempre erra Eu quero aquelas atitudes sinceras de quem tá no rap de verdade E não deixam brecha, menos soberba E mais humildade, por favor Porque o rap continua sendo burro De quem não pensa, que mexe com a bunda e não usa a cabeça Então jamais esqueça do propósito Ajudar alerta, sou um dos focos, é lógico Fui boicotado, mas não desanimei, pois tenho Deus do meu lado Alguns elogios só servem pra nos iludir Mas certas críticas nos deixam fortes E muitas vezes me falaram pra me acordar Pra me parar de fazer rap e trabalhar Que eu tô sonhando, o alto sul não vai vingar E o tempo tá passando, o salme vai te desgastar Eu posso ter 40 anos de idade Estando nessa cidade, o compromisso é o mesmo fim Não desafia nossa capacidade Isso é força, a vontade, nós nunca vai desistir Branco e preto unido, essa é a vista Aqui não tem bandido, só artista Entende o peso e não desacredita O legado segue, fogo nos assista Sem contrato assinado, meu ponte de saco Não perdemos nossa alma pra esses mão de vaca No meu bolso quero peixe, comprar o que me falta E ajudar quem me ajudou, quando eu precisava Hip Hop vive, do nada, nego, caia X-Geeks E mano Cris, Araxá, ganso City Hip Hop vive, os manas, minas, entra no clima Com o beat do Murilin Hip Hop vive, do nada, nego, caia X-Geeks E mano Cris, Araxá, ganso City Hip Hop vive, os manas, minas, entra no clima Com o beat do Murilin Com o beat do Murilin Com o beat do Murilin Com o beat Com o beat do Murilin Com o beat do Murilin Obrigado.